Fala galera, aqui é o Leo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês curtiram bastante o vídeo anterior que eu postei aqui no canal, eu resolvi trazer mais uma dica pra vocês, tá? E se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar o link aí na descrição deste vídeo. E neste vídeo eu vou ensinar a vocês como ganhar dinheiro infinito em Assassin's Creed Origins de forma fácil e rápida. Então já se inscreve aí no canal, deixa seu like e ativa o sininho pra não perder mais nenhuma novidade por aqui, hein? Bom, bora lá então. Primeiramente vocês vão até este local aqui, ó. Fiquei em nome de Saquara. Se vocês chegarem, vou dar outra dica pra vocês aqui, pra facilitar aí, né? Ficar muito mais fácil pra vocês. Vocês vão no menu principal. Vão aqui em opções. Jogabilidade. Em nível automático do inimigo aqui, ó. Vocês deixam desligado, tá? Assim vai ficar mais fácil pra vocês eliminarem os inimigos, beleza? Bom, chegando aqui, ó. Vocês vão até onde tem essa árvore aqui, tá? Aí aqui, ó. Sempre vão aparecer inimigos, né? Com bastante moedas. Mas só aparece a noite. Então você vai alterar o tempo aí, né? Você localiza aí, né? No seu controle. Como alterar o tempo aí, beleza? Dessa forma aqui, ó. Já alterei. Olha o tanto de inimigo que apareceu aqui. Agora, deixa eu me equipar aqui, né? Então eu te aconselho que você esteja aqui com a melhor arma. E o melhor escudo, tá? Que você vai precisar aí. E aí? Esse devia ter ficado longe daqui. O quê? Merda. Dequeia o inimigo! Preciso de... Vou arrancar suas tripas! Merda! O que deu no bicho? Chegando aqui, é só eliminar todo mundo aí. Chegando aqui, é só eliminar todo mundo aí. Detenha o inimigo! Preciso de fugir! Ó, já ganhei 250 aqui em moedas. Mais 250. Ainda estou ganhando XP também. Deixa eu ver se tem mais um inimigo aqui. É, não tem mais nenhum. Beleza, eliminei todo mundo. Agora, o que vocês vão fazer, galera? Tem uma chama aqui, ó. Vocês simplesmente... Vão morrer aqui, ó. Falecer, galera. Galera, é assim mesmo que tem que fazer, tá? É só aguardar carregar aqui. Ó, já carregou. E voltamos, ó. Ao mesmo local. Ó, agora nós vamos alterar o tempo de novo. Para os inimigos aparecerem aqui, né? Galera, já apareceu, ó. Vou envenenar todo mundo aqui. Vai ficar mais fácil de eu eliminar aí. Me consigo um tempo. Preciso de fugir. Ganhei mais 250 ali, ó. Mais 250 aliás, estou ganhando até mais 250 aí, viu? Em moedas. Aí, galera, muito fácil, né? Você pode fazer aí quantas vezes você quiser, beleza? Você vai ganhar aí dinheiro infinito. Bom, galera, então a dica é essa aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigado. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. E fui. Valeu, galera. Tchau, tchau.